Em 2017, eu tinha tuitado que meu kit do sonho seria uma luva Pandora com uma M9 Safira. E hoje eu tenho a Pandora na melhor condição possível, Factory New, avaliada em mais ou menos 50 mil dólares, além de, graças a Deus, ter a condição de ter a faca Safira que quiser. Contudo, rapaziada, depois dos últimos updates que a Valve fez no CS2, as facas Safiras estão despencando de valor, ninguém mais quer essas facas. Além de que agora no novo CS, as facas Black Pearl combinam muito mais com as Pandoras. Sabendo disso, eu encontrei uma de float 0.007 no Brasil. Contatei o dono, ele é meu inscrito, então isso facilitou aí o processo pra eu conseguir escamá-lo. Brincando, rapaziada, eu chamei aqui o cara, ele realmente é inscrito, mas ele não quis vender a faca. De qualquer maneira, ele me permitiu aqui ficar sete dias com a faca nesse tempo. Pra começar, que eu irei apresentar essa faca para vocês e mostrar como ficou esse combo com a Pandora. Segundo, sete dias é o tempo que eu tenho para convencê-lo a me vender a faca. Porque se ele tiver interesse de vender, mano, eu tenho de comprar. Vocês podem me ajudar aí nos comentários, com toda certeza ele estará lendo todos. E pô, galera, de verdade, essa faca aqui, mano, essa faca é minha cara. Não tem como, olha isso. Eu que sempre sonhei com uma faca roxa, literalmente roxa, não azul, né? Mas que lembrava um pouco o roxo, como era o caso da Safira. Mano, essa nova Black Pearl do CS2 é a faca que eu sempre sonhei. E eu realmente quero. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Vocês verão agora, em game, como ela fica. Recebi do GL, equipei e fui jogar um comp. Ela tá demais, vocês não têm noção. Vamos fazer aquele esquema lá que ele estava, na última. O que você tá falando, Lucas? Então, tinha o quadrado a meio, pô. Não, mas você vai meio ou quadrado? Teve um... Não, quem vai quadrado é o Palácio. Ladrão! Ladrão! Quadrado. Pepe, Pepe e neném. Rapa, rapa, rapa. É B. Tá indo B, tá indo B, gente. Vai lá, vai lá, nada lá. Vai ser B, é Bzinho. Tudo B, tudo B, tudo B. Boa escuro os costas. Boa, nerdola! Mais um, mais um, mais um. Pode ter sol, pode ter sol. Só tudo bem, eu choro, eu choro, eu choro, eu choro. Pesa da mãe. Tem sol. Fudeu. Bombe, e aí? Aí planta... Para de smoke, Lucas. Tomei. Mine. Joga, pô. Boa polex, kit no Nil, Boa polex. Tinha um cílio aqui, tem um cílio aqui. Tem um cílio aqui no meu olho, cara. Oh, tô olhando. Tem vários, né? Mano, meu mouse acabou a bateria aqui. Poxa, que fofo. Bomba aqui, fofo aqui. B, é. Esmocada, nerd. Nossa, esse tava bem fofinho mesmo, mano. É o Haggard. Tem meio, tem meio, tem meio. Esmocou, esmocou, tô esmocado, mano. Tem aqui, Breiton. Tem meio. Tem uma rampa lá atrás. Toma! Nossa, tadinho. Pai, acondou um anjo daquele jeito. Nem me viu. Nem, 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 nem tudo. Vai passar, vai passar roscolas, mano. Pô, pai. Mano, eu fui olhar o mapa. Nossa, esse é ruim de lado. Eu fui olhar o mapa, miado. Entrou donut, entrou donut. É, eu tô morto, mano. Pra direita, pra direita. É, já passou, já passou a bombear já. Jogou. Vai, vai na frente, vai na frente. Tipo, que eu fui fazer. Toma. Aí. Boa. O cara é o Breiton agora. O cara tá... Ai, tá dentro do bombe. De falso. Dentro do bombe. Eu achava que ele tava pra esquerda. Tá por aí, tá por aí, tá por aí. Direita, direita. Nossa, passou por ele. Boa. Linda, linda, linda. Tem um B, tem um B. Lá atrás, lá atrás. Depois da porta. BRB, Nace. Cara, eu dei os cheaters, mano. Rampa é minha. Rampa é minha. Rampa é meu. Peguei Rampa 1. Boa, boa. Tem mais, tem mais Rampa. Tem mais Rampa. Ô, nerd. Tá caguei lá, nerd. Bota aquela Gaelhá, nerd. Não, não, não. Meu Deus do céu, cara. Calma. Mas eu banguei. Na moralzinha. Vi nada, não vi nada. Banguei, banguei, banguei. Eu não tenho Rampa. Caralho, velho. Foi pra B as mochas. Linda, polex. Linda, polex. Tem mais um Lise. Entrou escuro, entrou escuro, entrou escuro, entrou escuro. Entrou escuro. É, cara. É, cara. Não escuro, não escuro. Tem B, tem B. Não, não. Tem B. Vou B, vou B. Eu escurei, sabe? Escurei, boa, cachorro. Tem rampa. Tem mais escuro, tá? Eu tenho smoke bug. Você quer uma coisa aqui pra... Nada, né? Não, nós olhando o casado. Smokei rampa. Tem rampa, hein, rapaziada? Cadê a L, meu B? Já entrou, mano. Que entrou escuro. Voltou, voltou, voltou. Ué, ué, ué. Ah, tomei do meio aí, velho. Ai. Ué, é isso? Olha, ele fala, viagem, tamo. Eu falei, do meio do meio aí. Porra, mas, carai, dá a calça... Ah, tu não sabe o nome, né? Ah, não sei não, velho. É, tá bom. Calma, calma, calma. Vamos fazer aquela calzinha da outra partida, galera. Do meio donut. Três donuts, dois A. Bora. Eu, Nerd e B. Vibreitando donut. E você e o Polex na... Quando a gente estiver entrando donut, matou um, vocês já podem forçar lá. Ah, deixa eu levar a boca. Eles vão ficar doidos. Perdeu o pistol. Pode azedar, hein. Entramos donut, né? Bora, 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 do time. CT, CT, CT. Toma aí, tomei. Só plantar, tira, cara. Nossa, todo mundo CT, todo mundo CT, todo mundo CT. Troca não, troca não. Tempo, tempo, tempo. Peguei tempo, peguei no tempo. Três CT, três CT. Boa, Chico. Valoriza. Boa, Chico. Valoriza agora, valoriza agora. Valoriza agora. Todo mundo, sai, 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 sai. Tô sem vida, tô sem vida. Eu vou te baitar, Luque. Fica aí, fica aí. Se esconde o quê? Se esconde, se esconde. Eu te baito. Era melhor eu te baitar, mas a gente tá mudando. Não, a gente tá mudando. A gente tá mudando, a gente tá já afado, velho. Boa! O nerd tá só. O nerd usou o QI e a estratégia, mano. Pra ganhar, sei lá, gente. Vamos rushar rampa, todo mundo? Btec? F***, mano. F***, velho. O meu também. Peguei, peguei, peguei. Sol, 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 sol. O meu QI esquerda é só planta, só planta isso. Mais um planta. Notei. Tem sol, tem sol. Comer CT, comer CT, rapaziada. Ai, morri. Amiata, amiata, amiata. Vanguei, vanguei CT. Boa, só tira a cara, galera. Tira a cara, tira a cara aí. Sol, sol, sol. Obre na caixa, Dupas. Caixa, rapaz. Aqui, cara. Eu tô preso, rapaziada. Vou pegar aí. Não, não, não. Tá suave. É de costas, cara. Dois, vai CT, dois, CT. Tem bang, Réu. O meu QBomb. É tu abrir. Calma, calma. Já jogou. Defusando. Defusando. Boa, cara. Boa, é isso. Nossa, tem um arquefado aí. Show, show, show. Show, B. Humilhado pra caraca, assim, de fome, assim. De lado esquerda, nerd. Fica aí, brejinho. Entra não, entra não, brejinho. Entra não. Teu merda. Ó, quatro e quatro. Tem meio de AWP, tá? Não dá caramba. Dá pra entrar geral escuro aqui, então. Chega aí, nerd. Vamos, 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 vamos. Mas não, Chips. Espera que a gente chegar. Deixa o nerd pegar seu quatro. Deu da caixa. Eu vou rampa também ou escuro. Ele tá rushando, rushando aí, né? Essa é a pegada de costas atrás de vocês, galera. Boa. Vou dar p*** você com a HS, velho. Não, não. B é nosso, B é nosso. 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 Valoriza que eu tô com o Ralfa. Tô com o peso de vida, ué. Tá, 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 tá. Fica na caixa da direita. Ah, já tem sol já, vai pra direita, já. Pra direita aí. Sol, 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 sol. Isso aqui, isso aqui. Sol e CT, eu acho. Calma, abri, calma, abri. Não precisa da cara agora não. Tira a cara, outro. O tempo é nosso, rapaziada. Só tira a cara. É, tira a cara. A gente tem que defusar. Coisa, eu vou lutar uma tabelada pro bombe, ô, Breton. Tá entrando bom. Entrou bombe. Não precisa botar a cara não. Não precisa botar a cara não. Nossa. Eu e o Charo, parceiro. Vou botar a sentar. Eu botava aqui a outra. Tira a cara. Eu choque. Eu choque. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Ele vai ter que ir direto. Vai, 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 vai. É isso. Great enough. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu vou dar porra, meu irmão. De vida toda vez é isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei escuro. Não tem esse tempo. Boa time. Ai, sim. Vai, vai, vamos ver. Eu falei, eu falei. 700, porra. 11 mil, 11 mil. 11 mil, 11 mil. 11 mil, cara. Muito, velho. Eu falei, 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 eu falei